Por exemplo, se a gente for pensar o que o GPT teve de diferente, o que ele teve que os outros não tiveram... Ele teve acesso à API do Google e consultou tudo que estava lá no Google. Isso é uma acusação. Mas isso é o básico. Não, ele é treinado com bastante coisa. Ele é real, muito treinado com bastante coisa. Só com o Google, filho, já é básico. Mas assim, se a gente for falar... Se vocês quiserem entrar num lado mais técnico da coisa... Claro, pode entrar se quiser. Tem tempo aí. Quanto tempo falta aí? Muito tempo. Se a gente for entrar num lado mais técnico da coisa assim, tentar explicar assim. Ele funciona de três formas. Como o GPT é treinado, como ele funciona e tal. Basicamente, o primeiro é um mecanismo de atenção. Isso veio até do paper do Attention to the Unit e tal. Ele tem uma capacidade de armazenar informação e de processar o que está acontecendo muito maior do que os chatbots anteriores. Porque o chatbot não é uma coisa assim... Meu Deus do céu, eles inventaram o chatbot. Você ia lá no aplicativo de banco... Já tinha o chatbot ali, correto? Aquele... Ah, pô. Tinha várias outras interações com o chatbot e tal. Até teve um que eu esqueci o nome agora, que teve um brasileiro, há maior tempão atrás, que tinha uma interação... Teve a própria Lu da Magazine Luiza. É, é um também. Mas teve um brasileiro, que é tipo de 2004. Eu esqueci o nome agora, que todo mundo chega a comentar dele. É, 2004, 2000, às vezes assim. Ela tinha essa interação. Mas o diferencial dele é que ele tem um negócio chamado expande memória, que é muito maior do que os outros. O que é isso? Ele consegue pegar e linkar informações e lembrar de informações de uma forma mais eficiente, muito mais eficiente e melhor. Então, por exemplo, ele trabalha, esse mecanismo de atenção, ele trabalha sempre prevendo a próxima palavra. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas ele prevê sempre a próxima palavra. Ele não está necessariamente pensando e vendo o que ele vai falar lá na frente. Por isso que no início, quando eu montava o meu chatbot, tinha uns erros assim para poder colocar... Que eu fiz um chatbot. Aí eu coloquei ele para falar. Só que como aquelas questões de pergunta e tal, no início ele ainda errava. Aí o que acontece? Eu fazia uma pergunta. Se eu não terminasse a pergunta com interrogação, ele continuava a minha pergunta. Tipo... Errado não estava. Não, não era errado. Ele continuava a minha pergunta e respondia. Entendeu? Porque assim, ele sempre prevê a próxima palavra. Então, o que acontece? Depois de um tempo, ele foi aprendendo, aprendendo, aprendendo cada vez mais e ele foi ficando melhor nisso. Mas ele não funciona com... Assim, ele não pensa igual necessariamente um humano atualmente, né? E você quer falar alguma parada? Às vezes você já está pensando lá na frente, na onde você quer chegar e tal. Ele sempre está prevendo a próxima palavra. Só que ele consegue fazer isso com maestria. Entendeu? E aí, esse é uma das coisas. A segunda é que ele tem um negócio chamado RLHF. Que é Reinforcement Learning from Human Feedback. Que é um aprendizado reforçado pelo feedback humano. Que é assim. Vamos colocar uma analogia. Vocês gostam de futebol? Qual é o teu time? Eu sou Flamengo. Flamengo. Pô, está certo. Você está correto. E você? Flamengo. Pô, essa mesa aqui está maneira, hein? Essa mesa aqui a galera está bem. Então, vamos lá. Vamos pegar, sei lá, o Arrasca, tá? Arrasca Ita. Mengão. Vamos supor que ele está lá no treino. Está no treino para bater pênalti. Inclusive, eu ia falar isso. Inclusive, ele precisa. Porque ele dá umaiada. Mas, enfim. Vamos supor que tenha lá o treinador São Paulo. O São Paulo está lá, chato daquele jeito dele. O careca é chato. E ele fala assim. Vai lá, Arrasca. Bate pênalti. Aí o Arrasca faz uma angulação e bate de um jeito. O São Paulo fala. Pô, perfeito. É isso. O Arrasca vai lá e vai aprender isso. Entendeu? Ele vai pegar esse feedback. E ele está entendendo o que o São Paulo está fazendo. Se ele chegar lá e, porra, for inventar de bater o pênalti de calcanhar. O São Paulo vai falar. Pô, está de sacanagem? Tu não bate o pênalti de calcanhar. Entregado? O Arrasca, como humano, ele vai entender isso e vai aprender isso. E nunca mais vai bater de calcanhar. E nunca mais vai bater de calcanhar. Entendeu? O chat GPT, ele tem um negócio parecido. Que ele faz isso durante o treinamento dele. Que é com os prompts. Entendeu? O prompt é o comando que você dá para o chat GPT. Então, vamos supor... A partir dos prompts e das respostas. Vamos supor que essa mesa aqui, tá? Tem três microfones aqui nessa mesa. Você mandou para o chat GPT assim. Chat GPT... É... Imagina esse cenário. Eu tenho três microfones e uma mesa e três pessoas nela. O que pode estar acontecendo aqui? Aí o chat GPT vai falar. Provavelmente está acontecendo Panorama Podcast. O melhor podcast da... Mentira, brincadeira, brincadeira. Mas ele vai mandar um podcast. Ele vai mandar, né? Ele vai mandar, assim... É um podcastzinho. Ele vai mandar, tipo assim... Porra, isso aí está rolando aquele podcast maneiro. Tá? Uma das respostas. Vamos falar que ele respondeu assim. Está rolando um podcast maneiro. Você pede. Me dê mais três. Aí ele vai dar quatro respostas. Bom, está uma mesa, três microfones, as pessoas... Está rolando, sei lá, uma música. Vocês estão fazendo uma música. Aí a segunda ele vai falar assim. Três microfones na mesa. Vocês estão, sei lá, jogando videogame. Três microfones na mesa. Vocês estão olhando um para a cara do outro e se xingando. Essas foram as três respostas. Um humano vai olhar para essas três respostas e vai classificar elas. Que é aquele feedback que o São Paulo deu para o Arrascaeta. E ele vai falar assim. Olha só. O podcast é o melhor de todos. Provavelmente é um podcast. O segundo pode ser a música. O terceiro é... Não lembro o que eu falei. Estão se xingando. Não, estão se xingando é o último, né? Jogando videogame. É, o terceiro é o videogame. Ficou, assim, ficou na ordem, mas foi coincidência. E o último é estão se xingando. Não é esse. E aí, ele é... Não, esse daí seria a minha resposta. Que esse daí é o mais legal. Então, ele é... Mas deve ter tido um carinha chato que ficava botando tudo ao contrário. É, talvez. Talvez. E, inclusive, isso é uma das críticas que se tem. Que, assim, ele pode pegar um viés grande, dependendo de como for esse feedback, entendeu? Mas ele pega isso e ele aprende. Ah, mas isso é o fine tuning? Oi? Isso é como se fosse o fine tuning? Não. Isso é uma das formas... Isso é o RLHF. Propriamente é isso. Mas... Então, você está fazendo... Fine tuning é uma forma de treinar a partir do... É, você está treinando aquilo ali. Isso. Você está treinando aquela... Aquele, vamos dizer assim, aquela inteligência ali. Isso. Você vai treinando, 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 até que ela se aprimore com aquela resposta toda que você deu. E ele te dá... E com um banco de dados. Te dá algo assertivo em torno de 90%. Isso. Só que, olha só. Aí vem um dos diferenciais também que ele teve. E isso é até meio nebuloso. Já teve declarações até do CEO da OpenAI, que é a empresa, a dona do ChatGPT, falando sobre isso. O Bill Gates já falou sobre isso. Ele aprende esse conceito. Ele aprende, às vezes, o conceito. Tipo assim, ele aprendeu o conceito que quando tem pessoas na mesa, quando tem pessoas conversando, provavelmente está rolando um podcast. Então, e às vezes ele faz um link disso, desse aprendizado, como se fosse uma criança aprendendo na lousa mesmo. Ele faz um link disso com uma coisa que eles não fazem a mínima ideia. Ele faz, às vezes, um link disso para algo lá na frente. Eles não têm controle. Sobre biologia. Entendeu? Então, ele não aprende só para esse caso específico. Sabe? A partir disso, ele consegue fazer links com coisas assim, inimagináveis. Inclusive, tem... O Bill Gates, ele deu um desafio para a equipe da OpenAI. O Bill Gates é o da Microsoft, né? A Microsoft tem participação pesada na OpenAI. Ele deu um dos... É uma... Praticamente o dono. Não, não é dono. Não chega sem o dono. Eu acho que eles têm 50% ou perto de 50%. Mas, assim, a OpenAI, ela foi criada fora e depois que eles aportaram. Depois que eles entraram. Mas, inclusive, o Elon Musk tinha participação na OpenAI. Mas, enfim. Ele deu uma tarefa para a equipe da OpenAI, que era a OpenAI fazer uma prova de biologia tipo de Stanford, de Harvard, dessas universidades assim. Eu não lembro agora qual a específica. E passar nela com mais de 90%. Só que ele achou... Isso... Palavras dele, tá? Foi declaração dele isso. Eu esqueci o jornal que ele falou isso. Mas ele achou que isso ia demorar, sei lá, três anos. Entendeu? Três meses depois, quando lançaram o GPT-4 lá, ele atingiu mais de 90% na prova de biologia específica. E eles não fazem a mínima ideia. Isso... É por isso que estão mandando travar tudo, né? Pontuando, pontuando. Essa função foi passar na prova de biologia sem que vocês ensinassem biologia para ele. Foi o trabalho. Não era você ensinar biologia para ele passar. Foi ele passar em biologia sem que vocês ensinassem biologia para ele. Na verdade, ensinassem. Ele tinha acesso a várias coisas e vários tipos de treinamento. Esse auto... Vamos dizer assim, ele... Como é que diz? É autodidata. Isso é o terceiro ponto. Você já sabia disso? Não, não. Não, não. Foi do jeito que você falou. Muito inteligente, rapaz. Muito inteligente. Esse é o terceiro ponto. Esse é o terceiro ponto. A terceira coisa que o GPT tem é o aprendizado autossupervisionado. Que é basicamente isso. Ele é autodidata. Sabe quando tu estava estudando para a prova lá? Era garoto, estava na escola. Assim, eu fazia isso, né? Não sei se todo mundo fazia, mas eu acho que sim, que eu já vi várias pessoas fazendo isso. Você está lendo o livro e você fala assim, pô, tem ninguém para estudar, não tem ninguém para falar. Eu vou tapar a resposta, eu já li, vou tapar a resposta, eu vou tentar agora lembrar da resposta. Todo mundo já deve ter feito isso. O chat GPT faz isso. O GPT, a família GPT, eles são treinados, eles têm um tipo de treinamento que é assim. Ele mesmo se treina. Como ele faz isso? Imagina, ele pega um texto assim... Primeiro ele lê a resposta, para depois ele saber meio que é a pergunta. É, ele pega um texto, por exemplo, de pensar, Maria foi à feira comprar maçã e ela pagou com um cartão de crédito. Ele pega, Maria foi, ele tira a feira, entendeu? Maria foi comprar maçã, está sem uma feira. E ela pagou com, aí tira o cartão e fica de crédito. E aí, ele tenta, ele mesmo, sozinho, ele tenta substituir a palavra que tinha ali. Então, ele coloca, vamos lá, vamos ver que na primeira vez que ele fez isso, ele botou assim, Maria foi à banco, o A continuou, então Maria foi à banco comprar maçã e pagou com cupom de crédito. Depois ele pega isso, compara com a real e fala, pô, isso está muito errado, não é isso, entendeu? E aprende com isso. E aí, ele vai fazendo isso, só que... Repetido às vezes. Esse aprendizado de repetido às vezes é tipo assim... Não, é porque é uma máquina, a gente não é uma pessoa, é uma máquina. A OpenAI teve uma das inteligências artificiais dela, por exemplo, a Open5, que eles ensinaram a, eles jogaram o Dota 2, que 100 anos de... 100 anos de... 100 anos do jogo ali, 100 anos jogados, era tipo, eu não lembro agora o específico da coisa, mas era tipo, ou algumas horas ou alguns dias. Passava 100 anos de treinamento, entendeu? Caramba. No tempo da máquina, entendeu? Então, tipo assim, eles treinaram essa inteligência artificial, ela foi campeã, ela ganhou da equipe campeã mundial de Dota 2 em alguns meses de treinamento. De tão rápido que é o avanço da coisa. E esses três tops que eu falei, por exemplo, é como o GPT funciona. E por isso que ele se diferenciou. Porque assim, já existia vários tipos de inteligência artificial, já existia Deep Learning, já existia Machine Learning, mas o GPT, a sigla GPT, que é o Generative Pre-Training Transformer, foi a OpenAI que criou, que englobava tudo isso. E isso fez o chat GPT ser o... Então... Tchau, tchau.